What's up galera, tudo bem com vocês? Deste que eu conheci o Brasil, eu sempre escuto fala de jeitinho brasileiro Ah, aquele jeitinho brasileiro, hein? Cuidado com o jeitinho brasileiro E pra definir jeitinho brasileiro, acho que tem tipo duas vertentes Tem aquele jeitinho meio criativo, esperto Que sabe se virar numa situação difícil Lidar com os desafios do dia Sempre puxando pro lado dele, lado dela Esse tipo de jeitinho, só pra falar a palavra em inglês Que a gente usa essa forma de street smarts Essa forma de aquele jeitinho criativo Pra se virar bem em todos os lugares A gente fala street smarts Que seria tipo o aposto de Tipo educação da escola, que é uma forma E educação da rua Tipo street smarts, essa forma Vamos continuar o vídeo E também tem um jeitinho um pouco mais agressivo Um pouco mais tipo nefarious, nefário Essa palavra existe, nefário Tipo pesado Uma coisa mais que realmente pesa mais na sociedade Mas será que isso é uma coisa brasileira? Será que isso não é universal? É isso que eu vou falar nesse vídeo Tô aqui num praça qualquer, praça X Em Berlim Moritz Plus Mas antes de começar o vídeo Quero convidar vocês a conhecer Nossa plataforma de aprender inglês Que é Keep Up Eu desenhei pensando Em como você aprender inglês rápido Como eu aprendi português Usando as técnicas Aplicando todas as melhores Macetes também Que é muito importante Pra você pular tempo Tudo tá ali Mapeado pra você aprender rápido Melhor custo-benefício Que você vai achar no mercado É ali embaixo Aprender inglês com Keep Up Aprender inglês comigo Link tá embaixo Então vamos falar Sobre aquele jeitinho brasileiro E por que eu decidi falar Sobre isso hoje É porque eu tava Indo pros lugares Aqui no Berlim E você só pode Pagar em cash Dinheiro vivo Tipo cash money Não todos os lugares Mas eu faria Uma boa porcentagem Dos lugares É só cash Pensei Por que isso? Por que isso? Comecei a perguntar É pra sonegar um posto? Claro que é Um posto aqui é 46% Esse peso é muito grande Pra empresa Pagar tipo 46% Pra governo Sim As coisas são legais Aqui Não vou negar Tipo Bom Acho que isso deve ser Um Uma Acho que isso é um Meio collab deles Acho Acho que Mas tudo aqui parece Meio collab Porque Muito foi desenhado Pelos comunistas Não acho ruim Na verdade Eu acho muito bonito Até Então os serviços públicos Aqui funciona bem Funciona bem Mas é caro Então muitas Empresas Estão burlando a lei Provavelmente Não pagando imposto Na Alemanha Que a gente pensa Como A melhor Versão De Tipo Aqui não tem Corrupção Eu não estou falando Mal de Alemanha Em si Não Porque realmente Eu acho que Muitas coisas Funcionam aqui Eu vi um policial Ontem Que tipo Ajudando Acho que tinha Uma mulher Tipo Bébada No meio do dia Vomitando E Em Estados Unidos Ela vai tipo Pra delegacia Alguma coisa assim Mas ele ajudou ela A entrar no Uber Tipo Então O vibe é outra Mas Aqui tem problemas Eu também comentei Na Holanda Que É o meu contrário Ali no Amsterdã Tinha algumas Assaltos Uma onda de assalto E eles Não Aceitam mais cash Porque tinha assalto Então Aqui eles usam cash Pra sonegar imposto Lá eles não usam Pra não ser assaltado Então Todo lugar Sempre tem Esses problemas Então Quando eu penso No jeitinho brasileiro Será que é uma coisa Única do brasileiro? Bom Eu não estou falando Que não existe Jeitinho no Brasil Eu não estou falando Que não existe Corrupção E o nosso Mas eu acho Que a gente Quando a gente fala Sobre isso A gente tem que falar De grau Qual é o grau Desse problema Porque é um problema Que existe Em todos os lugares Em vários lugares Até tem um nome Pra isso No Brasil É chamado Jeitinho brasileiro Mas na Argentina Eles tem uma palavra Pra isso Tipo Vivença Criolja Basicamente Falando que Tem uma coisa Nato No ser humano Argentino Vendo Vendo Do tipo Do cultura Deles Geralmente Não De europeia Geralmente Da cultura Mais Indígena Que Causa Eles fazem Coisas Malfeitas Com jeitinho Então Do bem Que Que Essas coisas Existem Em todo lugar Bom Vamos Vamos olhar Para os Estados Unidos Olá Não tem corrupção Lá Eles tem Um lobby Basicamente Advogados Trabalhando Para grandes Empresas Para escrever Para escrever As próprias Leis É uma forma De corrupção Legalizada É um jeitinho Ah Para mim Por isso É um jeitinho É lá Tipo Se você vai Eu conheço Bastante De galera Que tem uma pessoa Que trabalha Na prefeitura Você não acha Que essa pessoa Não fica mais fácil Para essa pessoa Tipo Abrir uma empresa Ou Ser Tipo Ter mais chance No Tipo É Como se fala Essa coisa Concurso público Coisa assim Tipo Bombeiros Tudo isso Com certeza Sim Então Em todo lugar Do mundo Tipo Se você Tem um parente Vai te ajudar Com um pouco De jeitinho É Isso é universal Tipo Claro Que tem graus Né Mas Para Falar aqui No Brasil Existe esse jeitinho Eu não acho certo Eu acho uma coisa Universal Que tem No mundo Não apenas No Brasil Basicamente Estou fazendo Esse vídeo Porque eu percebo Muito que Os brasileiros Acham Algumas coisas Únicas no Brasil Tem coisas Que são únicas Coisas boas É Talvez Coisas ruins também Mas eu acho Que esse Coisa de jeitinho Eu acho Que sempre Quando uma coisa É muito difícil De cumprir Tipo Abrir uma empresa No Brasil Tipo Fazer tudo Certinho É muito Muito burocrático Você precisa De advogado É muito complicado Para uma empresa Pequena Fazer Por isso Acho que tantos Estão burlando A lei Não estou dizendo Que está certo Mas também Estou dizendo Que bom Se você quer Pessoas cumprirem A lei Você tem que Facilitar Para uma pequena Empresa Pagar As coisas Simples Ele precisa De uma coisa Simples Que ele pode Ir lá Tipo um site Um cartório Cartório Eu não sei Se eu acho Não sei Eu não tenho Opinião Formada Sobre Tanto cartório Mas Porque a gente Eu não tenho Esse costume Nos Estados Unidos Mas Tipo Tem que ser fácil Para cumprir Tem que ser claro Transparente E daí Pessoas não Vão embolar Não vou Fazer um vídeo Sobre Mudança De lei De imposto Que seria Uma coisa Que eu não consigo Comentar Mas basicamente Estou comentando Que jeitinho Sempre vai ter Em lugares Tem lugares Que tem menos Tem lugares Que tem mais O Brasil É um País criativo Tem aquele jeitinho Bom Tipo Vai dar um jeito A gente vai achar um jeito Bom Tem alguns desafios Mas a gente vai Conseguir Essa parte do brasileiro Tipo guerreiro Mesmo com tantos Desafios diários Acho legal Eu acho Tem outros povos Que não são tão Resilientes Quanto o povo brasileiro Porque eles não Têm sofrido Tanto Em vários sentidos Se a vida Sempre é boa É difícil Enfrentar um dia Ruim O Brasil É um país Que eu amo Mas é um país Que às vezes É complicado Tipo As coisas básicas São complicadas Então as pessoas Dão um jeito Mas Dizer que Jeitinho É uma coisa Única no Brasil Acho que não Acho que em todo lugar E em vários países Tem palavras Eu falei Do Argentina Mas eu sei Que No Israel Eles têm uma palavra Tipo Quexerim Like connections Tipo Para falar Tipo Tem um jeito A gente Ou também Say like Yes ma Yes ma Sob Tem um jeito De resolver isso Então Quase todos os países Tem Eu sei que China tem o conceito De acho que Guanxi Que se você tem Conexão Com o governo Acho que tudo Vai ser uma reflexão Da sociedade E do tipo De estado Que você tem Eu lembro Em Cuba O único jeito De se dar bem Na vida Era vestir de verde Que as militares Usam verde Então Ali Tem jeitinho Então Todo lugar Tem jeitinho Então vai ser diferente Como eu falei De Estados Unidos É o lobby Lobista Isso é um baita jeitinho Tipo Tão absurdo Mas a gente não sabe Como parar Tipo Como a empresa Vai escrever As leis Que afetam o povo Isso Tipo Tira a democracia Tira O voz do povo Quando É isso Basicamente Estou falando isso Comenta aqui Se você acha Que jeitinho É uma coisa única No Brasil Ou todo lugar Tem jeitinho Se você tem Algumas experiências Com jeitinho No Brasil E também Fora do Brasil Comenta embaixo Estou muito curioso De ter esse Diálogo Bate-papo E também Se você quer aprender inglês Dá uma olhada No Keep Up Ali você vai dar um jeito No seu inglês Você vai aprender rápido Cheio de jeito E realmente Se você aprende Se você se virar Você vai aprender inglês Isso é o mais importante Eu sempre falo É importante Ficar fluente Sim Mas o primeiro passo Que você tem que Tem que dar É aprender Se virar inglês Isso que você vai aprender Dentro do Keep Up E depois você vai Virar fluente Dentro do Keep Up Então link da abaixo Nós vemos na próxima Nossa Tem muito rato aqui Tem medo de rato Até mais Peace Peace